E continua a maior festa de aniversário aqui na Fortunato Móveis em Taubaté, Fortunato. Promoção de cadeira de praia. Isso aí, a partir de R$ 29,99. Barraca pra camping, tem também. Três lugares, R$ 79,99. Barraca pra praia, mostra, cabe a família inteira. R$ 249,99. Isso, bom! Agora essa espreguiçadeira aqui tá bonita, hein? R$ 29,99. Piscina na promoção. R$ 4.600 litros por R$ 199,99. Que calor que nada, né? Anote o endereço, qual é? Avenida Francisco Barrito Leme, 185. O telefone qual é? 3621-9696. Agora, grande novidade, prestem atenção. Em breve, uma loja na Fortunato Móveis na Via Vale Shopping. Isso aí, aguardem!